A CIDADE NO BRASIL 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 Põe sua cadeira O Paulo tava com ele Tava com ele, mas ele passou pra mim agora Mas ele passou pra mim Põe pra frente a cadeira Obrigada Ele passou o pau pra mim Quer que eu segure? Não, 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 espera um pouquinho Senta e encosta aqui A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando comigo Ou você quer dormir? Dorme Você quer dormir? Mas eu não consigo fazer isso com você Por favor Eu quero participar Eu não consigo fazer você dormir Abre a mão Vou jogar o pó na sua mão Se você quiser dormir é só jogar o pó no rosto Senão a gente fica conversando aqui Dorme Pfff 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 Pfff